Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar aí uma hack de Goof Troop, um dos jogos mais queridos aí do Super Nintendo só que dessa vez aqui trata-se de uma hack deixa eu ver o que tem aqui nas opções vamos lá vamos lá vamos experimentar então é a primeira vez que eu estou jogando um belo dia para Teta e seus amigos PJ e Bapho para poder pescar e aproveitar o dia ensolarado de repente Bapho e PJ se assustam com a sombra de algo que já havia os atormentado no passado como vocês podem ver aí tá traduzida os terríveis piratas do Capitão David Jones David Jones voltaram dessa vez não capturaram seus amigos mas estão em direção à ilha dos nativos locais Pateta o que será que eles estão aprontando precisamos seguir eles mais uma vez Pateta e Max decidem se aventurar pela ilha misteriosa para investigar o que os piratas vão aprontar dessa vez porém eles mal sabem das reais intenções dessa visita inesperada dos piratas será será esta o início da procura de um grande tesouro escondido ali será será vou jogar com Pateta Vamos ver o que vai ter aqui de diferente Ah, deixa eu ver se eu levo uma concha dessa aqui Eu posso jogar nas abelhas Olha, não tinha nada naquela hora Agora tem Ah, não Nossa, bem que eu posso pegar daqui também pra eu jogar Vem aqui, vem Banana Eu adoro banana Banana é uma das minhas frutas favoritas E ali, como é que a gente pode? Vamos ver se tem algo aqui Queria pegar o diamante, mas não dá Bom, lá na porta não adianta ir porque eu preciso da chave Mas está aqui a chave Vamos ver Vamos ver como que a gente vai Não, aqui eu não posso estar pra lá Senão, rapaz Ah tá Rapaz Já o primeiro quebra-cabeça já está difícil desse jeito Mas acho que eu fiz besteira Ou não Acho que eu já fiz besteira Vamos lá de novo Eita De novo, acho que vai dar ruim O cara na verdade era isso daqui Aí, agora vai Há uma coisa que eu ia comentar também Que pode ser que seja A hack foi feita por um brasileiro Porque Está em português ali Os diálogos Como vocês puderam perceber O site que eu baixei também Ele tem duas opções Tem as opções de inglês E tem as opções de português Ah tá Banana Então, como eu falei pra vocês Eu gosto de banana Gosto de uma fruta Bem saborosa Gosto de banana Assada Banana frita Como é que eu vou entrar aqui? Ah tá Tem uns poucos aqui Aê garoto Velho Vem que vem Vem Uma coisa que eu não gosto É que quando você mata Os inimigos Eles voltam Acho que não deveria voltar Eita Eita Nois Foi pra fita Bichão Foi pra fita Bichão Velho Opa Estava coçando o olho Nesse momento Ai ai Vem aqui agora Vem Já era Já era Esse já era Tem bastante coisas Que foram mudadas Aqui Praticamente Até agora Aqui Todas as Fases Vamos ali Não temos chaves Pra entrar Então nem Vai adiantar A gente E outro Quebra-cabeça Aqui Vamos ver Aqui Agora Que o bicho Pega Bom Primeiro Vou ter que errar Pra eu saber O que tem que fazer Ah tá Um Um Já foi E esse já era Essa aqui Também Já era Tem que voltar E entrar De novo Ah tá Loco Acho que agora Eu sei Beleza Ah O que que eu fui fazer Aqui Loco Vé Vamos ver Eu acho Que dá Ainda Eu acho Vamos ver Eu acho E esse Vai pra lá Beleza Acho que agora Vai Agora Esse Vem pra cá Ah Não Rapaz Caramba Velho Coisa difícil Chutou pra cá Já era Ah tá Agora Acho que vai Ah Não acredito Que eu fiz Isso Não posso tirar O tucco Senão Não dá Aí Aê Acho que agora Dá Beleza Deu Deu trabalho Deu trabalho E agora sim Vamos Ainda Vou pegar Um tucco Não sei se vai Levar O tucco Ah Não leva Uma tocada Na cabeça Vem aqui Vem Tome 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 João B tem outra chave que eu preciso Então vou ter que voltar pra cá Ai, seu perigoso Deixa eu pegar a chave primeiro, depois eu pego isso aqui Ah, ele tem um, ah velho, ele tem um Ele tem um portão ali Como é que eu vou Eu não consigo Não Um diamante eu posso pegar, né Já Cara, como é que eu vou Bom, a gente já vai saber errando Ah não, rapaz Agora já era Bom, uma era aqui, né Ué Ele cai fora d'água, louco, velho Ah tá, tá começando a fazer sentido o negócio Então, esse do mundo tem que chutar pra cá Ah tá Tá Aê Acho que agora fez sentido o negócio Esse vai pra lá Aê garoto velho Aê 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 Olha quem acabou de entrar É melhor você se preparar Pois o nosso show acabou de começar Olha, até rimou, hein Aê 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está acabando a vida. Não estou conseguindo acertar um não. Não, o espinho não pega. Parece que vocês estão levando show aqui, Andy. Acho que o espinho não pega. Vamos lá de novo. Eita, já começamos bem. Sabe quem tem que ser a bomba que eu tenho que jogar? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Eles não acabam mais? Bom, parece que só tem dois agora. Sai daí. Sai daí, não. Ah, velho. Ainda bem que a gente tem continues infinitos. Hehehe. Ok. Vamos lá. Pouco a pouco eu tô pegando o jeito, hein? Pouco a pouco eu tô pegando o jeito. Pouco a pouco eu tô pegando o jeito. Não vai acabar não? Não. 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 Tem que ter a chave né, não adianta nem tentar, apesar de eu falar que não adianta nem tentar, eu fui lá e ia pra ir, que cê. Nossa, uma vida só. Bom, tem uma velinha aqui, não sei porque que serve, mas, pra que ele pega, ah não, uma vez que cê coloca ele já não pega mais. Ah velho, você tá brincando comigo? Hum-hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda bem que aqui o canhão já ficou morto ali. Ah, velho do céu. Ah, vou voltar aqui. Vou perder um coração aqui de bobeira. Ah, velho do céu. Ah, essas cobrinhas são. É um traçoeirinho, né? Ai, ai, ai. O que será que serve essa vela aqui? Não sei o que estou fazendo aqui também. É um traçoeirinho, tá? Ah, velho do céu. Ah, velho do céu. Não sei o que é. Não sei o que é. Sai, 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 sai. Putz, fiquei preso aqui, cara. Ah, mas... Joguei errado ainda, não acredito. Não sei o que é. Não sei o que é. Ai. É um traçoeirinho. E agora aqui. Não, não podia tirar daqui. E agora aqui. 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 E agora. E agora. E agora. E agora aqui. 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 E agora. E agora aqui. 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 E agora. 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 E agora.